Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Corujinha Vlog Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Corujinha Vlog Estamos aqui no posto de molas Juazeiro aqui na Bahia E hoje a gente tem uma novidade pra vocês, né? Hoje a gente vai tá colocando o semi-leito no Fordão e mais uns 6 caminhões, né? Hoje vai ser o meu, o de cabeça e o de pezão, que já tá pronto ali, ó Olha ele acelerando, ó Isso é pezão acelerando ali Mas é isso aí, galera, vamos fazer o semi-leito no Fordão Graças a Deus a gente conseguiu fechar em 6 caminhões E a empresa veio lá de Santa Catarina, né? Não é patrocínio, não é nada, é tirando do bolso Fazendo esforço pra gente ter mais um conforto, né? Ter mais um espaço ali que a gabininha do Ford é muito pequena Não tem onde guardar nada pra dormir, é meio complicado Mas é isso aí, vou mostrar pra vocês como é que tá o caminhão do pezão O de cabeça eu vou mostrar pra vocês E vou mostrar também o meu, né? Antes, a última vez que vocês vão ver ele, que a gabininha vai ser agora Então vamos lá, vamos conferir o vídeo Esse é o Ford do cabeça A lameira, essa lameira ele botou nova Vamos ver, ó o sistema do balanção aqui, ó Sistema aqui do balanção, a balança maior Pra espaçar mais o eixo foi feito aqui no posto de molas vazeiro Aqui no meu amigo Dé Aqui, ó Posto de molas vazeiro E essa vai ser também a última vez que vocês vão ver Esse caminhão com essa gabininha pequena O de pezão é essa mesma cor E já tá pronto, né? Ele foi o primeiro Minha carroceria eu tive que afastar 5 centímetros pra trás A de cabeça, se eu não tô enganado Ela era aqui, ó, nessa marca aqui, ó Ele afastou também 5 centímetros pra poder caber o semi-leito Ó o Dupão Daqui a pouco eu vou mostrar a galera pra vocês aqui, ó Dupão, Chapolin, Corujinha Ali do outro lado tá Libório lá de Coité Xurek na carretinha Xurek do TR Portela Mandar um abração aí pro meu amigo Portela E essa carretinha dois eixo aí Era aquela que era do cabelo batateiro, né galera? Vou mostrar pra vocês aqui Como é que ficou mais ou menos o Cordão do Pezão Então é isso aí, galera Maninho o vlog E aí, galerinha Tirar a massa aqui Quem tá lembrado de mim, maninho o vlog Maninho o vlog aí Olha lá o canal no YouTube Nós tá alugando a gaveta Mas eu faz Cara lá, dá um foco nele Cabeça Cabeça Então é isso aí, galera O caminhão do Pezão já tá pronto aí Já fez a instalação do semi-leito Colocou o bigolinho E eu acho que o próximo agora é o meu A gente vai almoçar Enquanto a galera almoça também A galera veio lá de Santa Catarina Nesse carrinho aí Fazer seis caminhões Ford desse, né? Tudo dos amigos aqui Cabeção Cabeção não Pezão Cabeção também Gilson Jorge Tem outro que eu não tô recordando a memória Quem? Soneira Soneira, né? É o velho lá da moto E a pois Uma galera aí Então é isso aí Tamo aqui Eu vou mostrar pra vocês ali mais perto Ali como ficou o semi-leito dele E a gente vai tá Almoçando agora E o próximo a ser feito Vai ser o meu, né? Tá isso aí, galera Tá aí, ó O cordão do pezão Já instalado o semi-leito E o bigolinho O spoiler, né? Agora o meu vai entrar em cena Aí o branco Aí a galera esperando Pra instalar Então é isso aí, galera Tamo aqui, ó Já encostei o O Fordinho Galera já começou a Oi Começou a trabalhar E eu vou mostrar pra vocês Como era por dentro antes Uma leira ali Que eu me arrependi de ter colocado Espaço não tem Era só a caixa de som ali no piso E a bolsa bem aqui nesse canto E depois vocês Vai deixar a polinha ali Vou mostrar pra vocês ali O cozinheiro oficial Depois É isso aí, galera O meu acho que é isso daqui, ó Já vem pronto Lá de Santa Catarina Eles furam aqui atrás da gabine, né? Arranca esse quadradão aí Farro semileitrozinho Bota as asinhas E isso aqui foi o tanto Que eu tive que puxar Da carroceria Essa partezinha do ferrugem, né? A carroceria era colada aí Tive que puxar mais Cinco centímetros, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse aqui era o fundo da gabine Do pezão Tá aí agora E aí, cabeça? Tá isso aí, galera Tamo aí Já tirou o forro ali Do fundo da gabine Agora vai meter A lixadeira pra dentro aí Pra gente ir Enquanto isso O cozinheiro tá aí Fazendo o rango É a minha cozinheira Já tem uma semana A cozinheira tá Só não o fim de semana Porque a semana começa De terça pra frente Hoje é dia de cozinhar Fazendo o rango aí, galera Botando Um arrozinho pra queimar Uma carrinha aí Enquanto isso a galera Tá ali botando pegado Só a celebridade aí, ó Sejipano E aí, tudo bom? Saúde, né? Do pão Rony Carga, hein? Rony Carga, né? É show E meu tio Chureka aí, ó DR Portela Show Vamos aqui Só esperando a cozinheira Fazer ali o arroz e a carne E os caras tão aqui Agilizando o processo aqui Pra botar uma caminha Pra mim dormir agora Agora tem que dormir um pouquinho, né? O que foi? Ele pegou os precebidos, mas Aqui tá gravando Aqui não tem corte não Ele que é sem fingimento Aí, agora se lascou Negócio de corte É, agora você pegou o pesado Sem fingimento É É isso aí, galera Fazendo aí a remoção Da lata da Gabine, né? Fazendo um quadradão aí O furo Vai ser removido aí Agora essa parte do fundo aí Da Gabine, né? Cadê o fundo Do meu furo Foi removido aí Só o quadradão Então é isso aí, galera Tá colocando o casulo ali O casulozinho Agora a gente vai poder ter mais um confortozinho pra dormir, né? Ficou mais Com mais Espaço Só usar a Gabine agora É isso aí, meu povo Vamos aqui Galera Galera A galera tá ali botando o leito Olha o meu prato O que é hoje, ó Um arrozinho Um cuscuz Uma carninha Chapolin Que é a cozinheira hoje E aí, Maria Braga Maria Braga, né? É Porra de coitê da barriguda Olha o Sergipano Descarado Xureque Fazendo o prato ali A serra Dupão já sentou ali E agora é só traçar, né? Quem aí traçar tá aqui Vou até aqui pra trás Tirei o nome aqui do meio Teve que tirar pra poder puxar a carroceria Eu tenho que botar hoje Mas assim mesmo Então é isso aí, galera Vamos aqui já Montagem finalizada, né? Quase finalizada Olha o Gilson aí É o Gilson E aí, meu jovem Gilson aí acompanha o canal lá Gilson Soneira Soneira aqui de Juazeira Vai botar o semi-leite também, né Gilson? Amanhã? Vai botar amanhã, né? 11 e teve Deixar o Fordinho no jeito também, né? Agora só não pode querer parar em todo canto pra dormir, né? Pior que não é da sonda Mas assim mesmo, vamos lá Olha isso aí, como é o nome do teu irmão? Tá aqui Gilmar Gilmar Manda um abraço aí pra Gilmar também Gilmar Acompanha lá o canal E sabe da vida de todo mundo, viu? E apoio Quem sabe é ele ali Aí, ó Essa aí asinha que vai ser colocada, né? Vai ser colocada aí, tá? Cobrir ali a parte do semi-leite Tá fazendo as... Os buracos ali pra... Fixar, né? A asinha Tá isso aí, galera Segunda asinha já colocada aí no... No Fordão Instalação já finalizada aí, né? Último passo é as asinhas já tá... Já tá no lugar Só fixar ali com suporte Arrumar minha bagunça de novo ali dentro, né? Tá barriga Tá barriga Tá barriga Tá barriga